Miguel, estamos a meio da tarde de trabalhos, como é que estás a ver esta geração de ideias toda aqui? Vemos o malto a frevelhar completamente, o que é que está aqui a acontecer? Tu repara, isto é uma coisa inacreditável, nós começamos às 9 da manhã, fizemos um conjunto de atividades de manhã que me houveram speakers do mundo das empresas e agora estamos aqui a trabalhar há 4 horas, estamos aqui, é domingo, temos 130 pessoas aqui dentro, neste momento, ao domingo, há gente de Lisboa, há gente de Paro, que não me venham dizer que o meu país está em crise, é isto o que significa mudar Portugal, não há uma outra qualquer forma, é com trabalho que se faz, com mangas arregaçadas, com gente que não se conhece, a partilhar ideias, a partilhar conceitos, a gerar novos modelos de negócio e é assim que se muda este país, uma ideia de cada vez, um negócio de cada vez, pá, é incrivelmente mágico o que se está a passar aqui dentro, é louco, é super! Ok, obrigado Miguel! Tchau, tchau!